Isso rapaziada, não tem jeito, sequenciazinha 20 minutinhos do Pistão da F, só as melhores, só as exclusivas, só as novidade, toda sexta-feira o pique é esse, lá no retom da São João, lá na Faizão, não tem jeito, toda sexta-feira a nós tá parando tudo, só chegar e ficar à vontade, vamo começar o que interessa, pouco papo e muita música, vem! Todo mundo aqui vai dançar, pra, 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 tá na Faizão, o poder é aqui, tá na Faizão, P yacht a na Faizão, o poder é o hätten com maio, rato te cuami, fica chu 계jando, se vamo Vem fuder, 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 vopa ali da fz, FUDIR 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 e BALIDA FISE Que piranha vem fuder, que piranha vem fuder... Trapado o rato! me merece Essa é a tropa do Mickey Mouse que hoje vai te foguetar 9S318 o Caxiari acabou sendo Mas se tu passou dos 20 o ano é o que vai rolar É a tropa do Mickey Mouse e na F na Marola Pode tá buceta dentro do Corolla O do Flamengo é 10 e faz Chico Mejota O das Calica é 10 e faz Chico Mejota Pode tá buceta dentro do Corolla Pode tá buceta dentro do Corolla O rato que é xoto do Flamengo que é cu Das Calica que é xota o Messi que é cu No rockzoo, 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 rockzoo No rockzoo, rockzoo, rockzoo O do Flamengo cachorrão Clopa do Mickey Mouse e clopa do Mickey Mouse Clopa do Mickey Mouse e clopa do Mickey Mouse Mais uma que para tudo no complexo O da Negritinha é ser foda, viada, vem! Trapa do rato, o putê é aqui na F Trapa do rato, o putê é aqui na F Essa tá parando tudo Trapa do rato, o putê é aqui na F Trapa do rato, o putê é aqui na F Toda vez briga na F, sempre a mesma palhaçada Toda vez briga na F, sempre a mesma palhaçada O motivo é o mano rato, homem das vinte namorada O motivo é o do Flamengo, homem das vinte namorada O motivo é o do Flamengo, homem das vinte namorada O motivo é o mano mestre, homem das vinte namorada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada O motivo é o da Vasco, homem das vinte namorada O motivo é o da Vasco, homem das vinte namorada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada Trapa do rato, o putê é aqui na F Trapa do rato, o putê é aqui na F Toda vez briga na F, sempre a mesma palhaçada A tropa da fazão tá te esperando no barraco A tropa do rato tá te esperando no barraco O pu papo, o papo foi dado, tu abraçou o pu A tropa da fazão tá te esperando no barraco O pu papo foi dado, tu abraçou o pu A tropa da fazão tá te esperando no barraco É vapo vapo, na tcheca tcheca Hoje tu sai da FZ, mancando das pernas É vapo vapo, na tcheca tcheca Hoje tu sai da FZ, mancando das pernas É vapo vapo, é vapo vapo, é vapo vapo É vapo vapo, é vapo vapo É vanavinha da fazão, é vanavinha da fazão É vanavinha da fazão, é vanavinha da fazão Hoje tu vai passar mal, me chama de marginal E cá de boca no meu pau Mano, o rato é o do Flamengo As famoso marginal, vai pegando a navinha E vai tacando o pau As calique, o mano mestre As famoso marginal, vai pegando a navinha E vai tacando o pau, puta vasca e o GB As famoso marginal, vai pegando a navinha E vai tacando o pau Troca de na fazão, vem piranha vem sarrando Tô na fazão, vem piranha vem sarrando Hoje elas querem fuder, no comando Hoje elas querem fuder, os pedidos do comando Chama de marginal, chama de marginal Formazinha da fazão, cai de boca no meu pau Chama de marginal, chama de marginal Formazinha da fazão, cai de boca no meu pau Mas não fazão, estrada Fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder Ai jantar, vai fuder, ai jantar Mas Nilce, velha, a tapesa Fuder, vai te falar pra você É o bicho, é o bicho É o bicho Embaixador Tem puta pra fuder Mete bala não te abra Marcação espova em Marcação espova em Marcação espova em Marcação espova em Aqui no embaixador Mete bala que manda Aqui no embaixador Mete bala que manda Pega o lança na firma Joga na boca das piranha Pega o lança na firma Joga da espiranha Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança Vem pra fim de transa Sexta-feira Balança Sacode balanço Tá passando jogando na boca das piranha Sacode balança Sacode balança Mete bala Tá passando jogando na boca das piranha Sacode balanço Mete bala tá passando jogando na boca das piranha Espirro lança Pra não ver que malvado No pique malvado No pique malvadão Um dia pra atravessado Sexta-feira é mais que certo Eu brotar no embaixador Um e meio duas horas Elas sobem a colina Já querendo putaria Tomar um bololô Pode comete bala Mete bala Pode comete bala Por prazer não por amor 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 P.H. Por prazer não cura amor Pode ir com cebolinha, por prazer não cura amor Pode com a tropa, por prazer não cura amor Fazão, 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 fazão Fazão, 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 fazão Alô cabelinho, alô taz Fazão, fazão, fazão Essa vai para tudo, vai pro reto Fazão Fazão Chama ela, vai Fazão Quando eu vi essa menina eu tive que arrastar pra cima E pra botar no abate informou a putaria O que eu posso fazer se ela é piranha conhecida Na rede social ela tem mais de mil curtidas Tu quer ibope? Elas quer ibope O rato come toxota e posta no Tik Tok Tu quer ibope? O rato come toxota e posta no Tik Tok Das Carica come toxota e posta no Tik Tok Messi come toxota e posta no Tik Tok Tavasco come toxota e posta no Tik Tok Porra come toxota e posta no Tik Tok Fazão 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 Faz 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 妳 eu gosto de escutar o barulho da cama quando ela vai quebrar essa botadão diferente só não pode me machucar Que08 qaq 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 Bota um pouquinho na chota bói ta Que08 qaq 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 Bota um pouquinho na chota bói ta P position da Rode Jotou Vai ao pistão da R surgeon Do pistão da R deeds Morro do sapo, entra o morro do sapo Hoje eu quero perereca no morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, entra o morro do sapo Raspadinha, limpinha, entra o morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha Putaria, putaria, putaria Alô, BZ, tamo junto, velho Putaria, putaria Tropa do gozo Putaria Quem vem conduzindo o trem é o gozo e o mano rato Os cara que é mais falado e não sai da boca dela Vai começar a disputa de quem vai dar a xereca Ela vinha sentando na pica É de 4 ó De 4 ó na boca se tu, na boca se tu, na boca se tu. Faz não! 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 Se você ao mim, faz não, faz não! Pistão da réfrica é fechão, faz não, faz não, Pistão da réfrica é lá, protaqui na fazão, vem piranha, vem sarrando, com pô na fazão, Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara elas querem sentar no meu fuzil Que puta safara os que eu sentar no meu fuzil Putona faz não, os tem pira nem afeiça Hoje elas querem fuzir, nos estão os pedidos do copo Hoje elas querem fuzir Pistão da ref 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 Piranha brota na F A procurar de perigo Na terra do Mickey Mouse Tu vai fuder com bandido Whisky se for bufana Dança pra nós pra fora É o brilho É o brilho É o brilho Pra sentar pro mano rato Tu vai ter que sustentar Pra sentar pro do Flamengo Tu vai ter que sustentar Pra sentar pro das Calica Tu vai ter que sustentar Pra sentar pro mano Messi Tu vai ter que sustentar Me importo de quanto Me jamei 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 Ela vem aqui em Parabéns, sabe que a tropa é a mídia Alô, Ney, tamo junto, mano Aqui em Parabéns, sabe que a tropa é a mídia Não briga, não briga, não briga Hoje tem tiro pra você e também tem pra sua amiga Não briga, não briga, não briga Briga, não briga, hoje tem tiro pra você e Alô, Daniel, rei da Arábia Eu choquei essa piranha Eu choquei essa piranha Sem querer que me choquei Puta tudo, puta tudo, puta tudo Bota tudo na xoxoga Puta tudo na xoxoga Puta tudo na xoxoga Puta tudo na xoxoga Aí vem, mulher, o puto não é aqui Aí vem, mulher, o puto não é aqui Piranha, cachorra, bem gostosa, beijo, foder Piranha, cachorra, bem gostosa, beijo É o brilho Obrigado.